Ana Clara e Breno voltaram a trocar beijos no BBB18. Durante a festa Arrasta Pé, os dois ficaram juntos, mas não trocaram carinhos por causa da constante vigilância de Ayrton, pai da youtuber que também está no confinamento. Mas na manhã desta quinta-feira, 31, a ruiva disse que ia dormir no quarto do brother e o clima esquentou entre os dois. No chão, os dois fizeram a temperatura subir e não se incomodaram com a presença de câmeras. Arquiteto teme reação de Ayrton, seu pai nem me deu tchau, durante a festa, Ana Clara insistiu em ficar com Breno, deixa eu te explicar, se você quiser, você nunca mais me beija. Para mim vai ter problema, porque a gente está preso num número limitado de pessoas e eu quero beijar você. O arquiteto riu da declaração, mas demonstrou que estava com medo da reação de Ayrton, criticada anteriormente pela ruiva, você sabe que eu quero, não depende só de mim. Você sabe que não, seu pai nem me deu tchau. Tanta menina aqui, eu beijei logo a que o pai está aqui. Ruiva elogia o goiano, você é muito gato, muito gostoso. A youtuber porém, não ligou para a resistência do goiano e disse que ia tentar ficar com ele durante todo o programa, eu quero beijar você. Se eu pudesse, beijava você todo dia, você é muito gato, muito gostoso. Eu vou continuar querendo beijar sua boca até a hora que eu sair, vou chegar em você em todas as festas. Eu quero beijar você e eu não vou beijar ninguém mais nessa casa se você ficar com essa graça. E mesmo se você não ficar, ninguém mais me atrai. Pai chama a atenção de Ana Clara, por que dormir no chão se no quarto tem cama? Ayrton não gostou nada de ouvir que Ana Clara ia dormir no quarto de Breno e chamou a atenção da filha. Por que você vai dormir no chão se no quarto tem cama sobrando? Você vai dormir lá. Lucas ouviu a discussão e foi conversar com Breno. Não está certo, meu irmão. Ana Clara dormir no chão porque quer ficar contigo. Mas eu vou dormir no chão com o Kaiser, justificou o arquiteto. E ela quer dormir lá, isso vai dar treta. O pai dela acabou de passar aqui. Se ela não sair de lá, você dorme na cama e eu durmo no chão. Se não, vai dar problema com você e o pai dela. Alertou o empresário que teve uma doutora com Jéssica na festa. Por Tatiana.